e neste vídeo voltamos a fazer uma atualização das ações de vale que operaram no negativo e ajudou o Ibovespa a cair e logo faremos também uma correlação com o minério e com o DXY que podem ser importantes indicadores de acordo com análise técnica e para esse action para que possamos entender possíveis movimentos das ações de vale eu sou Ricardo Bravo e convido você a me acompanhar nessa análise vem comigo e vindo aqui para o gráfico quando falamos de commodities nós temos que ter a noção para analisar alguns ativos em específicos e este aqui é o DXY que seria a cesta de moedas em relação ao dólar ou seja o dólar contra euro conta ien contra real então toda vez que o dólar se fortalece o preço sobe e essas outras moedas caem e existe uma correlação negativa entre as commodities e o DXY ou seja se o DXY cai e as commodities também caem alguém está mentindo e poderemos estar aí diante de uma oportunidade o que não foi que aconteceu neste dia hoje o dólar subiu tá a cesta de moeda subiu e a commodity de minério de ferro ela operou a instabilidade tendendo até uma leve queda o que nós temos aqui a partir de estudos anteriores realizados no minério de ferro ele chegou a sair da punha veio aqui rompeu alvos perdeu a retração de 61.8 e vem trabalhando aqui numa faixa que seria considerado de bastante briga que corresponde a faixa central deste grande movimento de alta certo o que teríamos aqui a princípio é perante o gráfico se o preço conseguir fazer um pivô com fundo ascendente acima da retração de 50% se sobrepondo também a média de 200 que está flat pode ser que ele venha tomar uma eventual tendência de alta de curto prazo porém o que nós temos a favor da tendência seria que a média de 20 está apontando para baixo o preço se localiza abaixo da média de 200 e temos aí um panorama contracionista da china e temos também aqui a indicação de um topo e um fundo que se for rompido o preço pode vir a buscar a faixa dos 78 dólares por 15 tonelada que é confluente com fundos anteriores no minério de ferro e isso vai fazer e de acordo com estudos anteriores que fizemos com as ações de vale podemos ver aqui pelo price action análise técnica clássica que os alvos ainda estão sob validade e o preço ele vem trabalhando aqui numa espécie na construção de uma espécie de pivô de baixa que se confirmar a perda do candle 84 poderíamos inclusive projetar novos dos alvos mas por enquanto vamos trabalhar com esses alvos aqui e eu considero essa região dos 64 e 93 como uma região muito importante sendo aí uma região aonde o preço veio a trabalhar aqui justamente buscando fundos em 2022 que foi essa área central de consolidação então nós temos aqui para vale que é o alvo inicial e mais esperado seria aqui visto que as médias de condução a média de tendência e a média de localização estão todas alinhadas e jogando o preço para baixo e hoje ele fez um candle de volume vendedor interessante que pode vir a buscar justamente esses alvos caso minério continue nessa indecisão e a china de modo contracionista beleza pessoal espero que tenham gostado dessa análise atualização de vale sempre acompanhe no canal se inscreva para não perder nenhuma análise vou ficando por aqui até a próxima valeu falou e aí e aí e aí